Olá você seja muito bem-vindo ao canal EA Games aqui quem está falando é estranho bom então vamos lá moçada é vídeo de download da versão 4.1.2 do EA Bus beleza assim como eu fiz com o EA normal vou mostrar então como é que a gente faz para ativar o a versão 4.1.2 no seu perfil antigo se for perfil novo você clica em perfil novo gerenciador de modos habilita e aquela história toda bom então vou pegar aqui meu perfil de ônibus vou vir em gerente de modos mais se vocês tiverem moçada o EA 4.1.1 você vai tirar o EA tá aí você vai pegar e vai colocar o 4.1.2 tanto a base como base como mapa só que a única coisa que nós vamos jogar aqui para baixo ó aí vai ficar nessa nessa ordem aqui tá bom moçada então lembrando os arquivos de download estão aqui no descritivo do vídeo e eu vou eu vou deixar no descritivo do vídeo o link do vídeo de download do tráfego do jayzecat para o EA Bus cuidado moçada o tráfego para o EA Bus é diferente do tráfego para o EA normal então tomem cuidado clique em confirmar mudanças e dá um continuar jogo os modos aonde que eu coloco restanho coloco na pasta mod do jogo descompacto e coloco na pasta mod do jogo beleza tem as instruções ali no descritivo do vídeo tá galerinha então enquanto carrega não se esqueça de deixar aquele like like é muito importante para nós compartilhe com os seus amigos compartilhe nas redes sociais para ajudar o mapa EA a crescer bom então vamos lá turma pá aí então a principal mudança turma é como eu disse não é normal é a adição dessa estrada aqui e a conversão para o EA para a versão do ETS 2 1.26 funciona perfeitamente com a escandinávia com a polônia e com a França ou com qualquer uma delas ou sem elas inclusive aqui turma eu tô levando uma carga de passageiros aqui até Nantes saí de Le Havre e tô indo para Nantes legal funciona perfeitamente moçada belezinha então não esqueça então de deixar aquele like maroto espero que vocês curtam bastante e eu fui e aí e aí